Razão Verdades vãs Ideias irreais Conspiração Vagão Um trem final Um mundo temporal Assustador Ah, ai, ai Ah, ai, ai Por causa Dos sonhos que Do medo terminal Do incomum Ah, ai, ai Ah, ai, ai Os fantasmas Somam Seu medo De enxergar Imagens Fantasias Cultura Ou arruinar Assombram a visão Os lagos silenciam Imagens Fantasias Cultura Ou arruinar Assombram a visão Os lagos silenciam Limite Limite Da ilusão Confundi Confundi Mentes que Não querem ser Prisão Tudo despertar Viagem Irreal Irreal Conspiração Afirmou Ah, ai, ai, ai Ah, ai, ai Ah, ai, ai Ah, ai, ai Ah, ai, ai, ai Os fantasmas Sombram Seu medo De enxergar Imagens, fantasias, loucura ou alumbia Assombram a visão, os lados silenciam Imagens, fantasias, loucura ou alumbia Assombram a visão, os lados silenciam Assombram a visão, os lados silenciam